Bom de lábia. Isso resume muito bem o garoto de programa José Henrique, acusado de matar um professor para roubar. Antes o jovem já tinha deixado um rastro de crimes por onde passou. O Matheus Danilo e a Patrícia são mãe e filho e abrigaram Henrique na casa deles, depois de se sensibilizarem com a história do jovem. Falou para minha mãe que tinha sido expulso de casa, que o irmão dele tinha se suicidado, que ele estava muito triste por causa disso e que a mãe dele se expulsou por ele ser gay. E que ele estava sem onde ir, que os meus amigos tinham expulsado ele falando que ia alugar a casa, que não tinha mais para onde ele ficar e que ele estava sem chão, sabe? A ponto da minha mãe se incomover e falar, ó, aqui tem um quarto disponível, se você quiser a gente pode te alugar esse quarto para você passar um tempo aqui com nós. Falar a história, eu falei, não, não vou cobrar nada, vamos lá aqui com a gente, conviver com a gente. Eu por ser mãe, né, eu fiquei incomovida com a história dele, né? Gostei dele realmente como um filho. Mas as coisas começaram a sumir da casa da família e eles desconfiaram de Henrique. Começou a sumir coisas pequenas, primeiro 50 reais, com algumas roupinhas, depois 100, 200, 300, começou a sumir bastante dinheiro lá. E nós começamos a suspeitar dele porque não acontecia isso antes dele chegar, sabe? Começou a acontecer, tipo, do nada. Depois que saiu da casa da Patrícia e do Matheus, para se vingar, Henrique acusou falsamente a mulher que o ajudou de ser uma abusadora. Quando ele saiu, ele fez um perfil falso, não fez, e chamou minha família todinha e falou que eu tinha saído de casa, que eu tinha tentado abusar dele. Depois de tudo, eu cuidando dele lá de casa, ele adoeceu, eu comprei remédio para ele. A próxima vítima do garoto de programa foi o Wesley, que também, com pena do jovem, acabou deixando ele ficar na casa em que morava, até então sozinho. Eu estava em casa e ele mandou mensagem no WhatsApp primeiro, né? Falando que estava precisando, urgente, ficar em algum lugar, que estava na rua, que foi despejado pela tia, que não sei o quê. Uma história bem triste, né? Olha, Henrique, não vai estar te ajudando, porque eu não tenho o costume de morar com pessoas, eu não gostava muito, sabe? Aí ele falou, não, você mora onde? Eu moro aqui no São José, perto da Praça Monte Cristo, que era a pracinha que eu morava. Eu acho que foi meia hora, ele mandou mensagem, eu estou aqui no meio da praça, com meus trens jogados no chão, se você não me ajudar, eu vou ficar no meio da rua. O Wesley, na época, fez um boletim de ocorrência por roubo, e por isso, chegou a ser ameaçado por Henrique. Roubou minhas roupas tudo, estava sem roupa, clomou meus cartões, vale alimentação, ele levou, não sei como ele clomou vale alimentação, meu salário tudo levou. Ele me ameaçou com a mesma história da mãe do Danilo, porque ele falou assim, se eu fizesse alguma coisa, boletim de ocorrência, ele ia me denunciar de estrupo. José Henrique, de 22 anos, foi preso depois de ter matado um professor de 64 anos. Ele foi contratado pela vítima como garoto de programa, acabou ganhando a confiança do professor, matou e acabou roubando tudo que tinha na casa. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio e pela fraude processual, porque ele alterou a cena do crime, ele mata a vítima no quarto e arrasta o corpo para o banheiro e coloca essa corda no pescoço, esse terço na mão para simular um suicídio. Então ele foi preso em flagrante e a gente representou pela prisão preventiva dele. Quando as vítimas souberam do latrocínio, ficaram assustadas. Esperam que Henrique continue preso. A gente quer que ele pague pelo que ele fez. Eu espero que ele fique há muito tempo e pague pelo que ele fez com muita gente e não faz com outra pessoa que ele fez com esse engenheiro, coitado, que ele não merecia.